Polícia Militar no combate ao tráfico em mais uma viagem interrompida. Isso porque durante o patrulhamento o passageiro deixa a droga pra trás e dá no pé. Vamos ver! Os tabletes de maconha somam cerca de 10 quilos. Toda essa droga foi encontrada abandonada em um estacionamento na região da Vila Portes. De acordo com testemunhas, durante o embarque em um ônibus que transportava turistas, um dos passageiros teria deixado as malas pra trás com medo de ser revistado pelos policiais militares. Dentro da bolsa, os PMs encontraram a droga. O dono não foi localizado. Todo o entorpecente foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Ihuuu! Vamos que vamos! O pau tá caindo a foia aqui na nossa fronteira. Polícia tá trabalhando, hein?